E o Governo publicou no Boletim Oficial a resolução que dá por fim da situação de alerta em todo o país. Com esta medida, a utilização de máscaras, testes e certificados de Covid deixam de ser obrigatórios para viagens interilhas e internacionais, com partida a partir de Cabo Verde. Hoje, o Diretor Nacional da Saúde realçou que, mesmo com a situação confortável perante a pandemia da Covid, os não vacinados devem aderir à vacinação porque a Organização Mundial da Saúde não declarou o fim da pandemia. A diminuição dos números de infectados diários colocou as estatísticas da Covid-19 dentro dos valores considerados desejáveis. E, como consequência, foi declarada não obrigatoriedade a utilização de máscaras e a apresentação de testes e certificados de Covid-19 para viagens interilhas e internacionais, com partidas no arquipélago. O Diretor Nacional da Saúde realça que, mesmo com a situação confortável perante a pandemia da Covid-19, é recomendável que os não vacinados adiram à vacinação, visto que ainda a OMS não declarou o fim da pandemia. A situação epidemiológica esteja, ou seja, bastante confortável. Não temos uma situação de agravamento neste momento, muito provavelmente por causa da taxa de cobertura da vacinação, aqui em Cabo Verde, por isso as medidas que foram publicadas. Mas, mesmo assim, ainda há pessoas que não foram vacinadas, portanto, essas pessoas... É recomendável que elas procurem um centro de saúde para tomarem a vacina, porque quanto mais pessoas estiverem vacinadas, melhor. E nós já temos mais do que evidências de que a vacina protege contra as formas graves e também protege a pessoa... E diminui a probabilidade da pessoa morrer por causa de uma complicação da Covid-19. É bom lembrar que a OMS ainda não declarou o fim da pandemia. Jorge Noel Barreto realçou que em relação ao uso de máscaras, há ainda algumas situações onde é exigido. Nos estabelecimentos de saúde, porque são lugares onde pessoas que estão doentes, portanto, há maior probabilidade de uma pessoa com Covid estar num espaço fechado juntamente com outras pessoas. Então, nós entendemos que faz sentido manter a obrigatoriedade da utilização de máscaras nos estabelecimentos de saúde. Também nas instituições ou nos estabelecimentos que recebem idosos, por exemplo, ar de idosos ou centro de dia, nós também achamos que é importante manter a obrigatoriedade, porque os idosos são uma população de risco e, portanto, convém ainda manter essa proteção. E, para além disso, todas as pessoas que forem frequentar um espaço fechado, mas que tiverem sintomas que podem ser sugestivos de Covid, é também obrigatória a utilização de máscara para não estar a contaminar, a propagar a infecção para outras pessoas. O Diretor Nacional da Saúde falava à margem da feira de medicina tradicional realizada na praia. E vale a pena atualizar os números da Covid anunciados hoje pelo Ministério da Saúde. Nos casos que foram analisados, 162 amostras, há dois casos positivos, seis recuperados. Neste momento, o país tem 12 casos ativos. Neste momento, o país tem 12 casos ativos.